Fala galera, sejam bem-vindos a mais um WRKits Overview. Eu sou Wagner Rambo e no episódio de hoje veremos como surgiu o componente eletrônico mais complexo de todos, o microprocessador. É importante que você veja os episódios anteriores para não perder nenhum detalhe desta timeline, é só clicar nos links em sua tela caso não tenham os visto ainda. Em 1968, Robert Noyce deixou a FairShield para fundar sua própria empresa destinada a projetar circuitos integrados em associação com o colega da FairShield, Gordon Moore, batizando a sua pequena empresa de Intel Corporation. A Intel era inovadora no sentido de que não fabricava no início transistores ou circuitos integrados, mas simplesmente projetava-os para serem fabricados por outras empresas. Nesse sentido foi a primeira design house de circuitos integrados. Paralelamente, em 1969, Frederico Feguin, na FairShield, desenvolveu o transistor metal-óxido semicondutor, com um terminal de gate isolado, chamado MOSFET. A Intel logo viu que o MOSFET facilitava o projeto de circuitos integrados e resolveu adotá-lo em seus projetos. Um dos primeiros trabalhos da Intel foi uma encomenda de um fabricante japonês de calculadoras eletromecânicas, chamado ETI Buzicon, que desejava fabricar uma calculadora eletrônica de mesa. Para isso, listou-se um conjunto de 12 circuitos integrados que teriam que ser projetados. No entanto, um dos engenheiros de projetos da Intel, Mersen Edward Hoff, propôs uma estratégia inteiramente diferente. Hoff argumentou que o custo da fabricação de 12 circuitos integrados diferentes seria muito elevado e tornaria inviável o preço final da calculadora Buzicon. Em contrapartida, sugeriu que fossem projetados quatro circuitos integrados. Um deles seria uma memória de acesso aleatório, ROM, outro uma memória de conteúdo fixo, ROM, o terceiro uma unidade de lógica aritmética e o quarto um registrador de deslocamento, para atuar como interface de entrada e saída. O conjunto todo operaria de acordo com as instruções gravadas na ROM, podendo-se dessa forma executar instruções complexas dividindo-as em uma sequência de instruções mais simples. A ideia foi apresentada à ETI Buzicon, que aceitou que a Intel tocasse em frente o projeto, pelo que pagaria ao seu final a quantia de US$ 60.000. Nós e Moore contrataram o Peggin, que ainda trabalhava na FairShield, para ajudar no projeto da Buzicon e o projeto da Intel foi finalizado em cerca de um ano. Em 1971 começou a produção dos circuitos Intel 4001, 4002, 4003 e 4004. A calculadora era muito versátil para a época e, apesar de cada unidade custar mais de US$ 2.000, vendeu cerca de 100.000 unidades com grande sucesso comercial. A Intel percebeu que o circuito 4004 era uma atraente novidade, pois era um circuito que podia ser usado em várias funções diferentes, de acordo com as instruções que estivessem gravadas na ROM. O 4004 era um autêntico computador, que tinha mais capacidade de cálculo que o famoso computador ENIAC de 1946, que ocupava um salão de enormes dimensões. Entretanto, existiu uma questão legal no aspecto que a Intel havia sido contratada pela Buzicon e, dessa forma, o projeto do 4004 não lhe pertencia realmente. Examinando a documentação do contrato, verificou-se que existia uma brecha legal que permitiria a Intel vender circuitos 4004 para outras finalidades que não fossem calculadoras eletrônicas. Consultada sobre o assunto, a Buzicon concordou em devolver à Intel os direitos autorais sobre o 4004, sob a condição de receber os circuitos integrados por um custo reduzido, e a garantia da Intel que o novo circuito integrado não seria usado para construir calculadoras. A empresa japonesa deixou escapar de suas mãos um produto revolucionário. A Intel cunhou, então, em 1970, o termo microprocessador para seu novo produto e começou a comercializar o 4004, que se tornou, assim, o carro-chefe de uma extraordinária linha de produtos, com enormes implicações econômicas e sociais. Os microprocessadores permitiram não só a redução do tamanho dos computadores, mas também o emprego de computadores em outras atividades, tais como o controle de um torno mecânico ou o movimento de um robô industrial. Gordon Moore, que fundou a Intel junto com Robert Noys, verificou que a complexidade dos circuitos integrados e a capacidade das memórias eletrônicas crescia a cada ano e elaborou uma lei que leva seu nome e permanece válida até hoje. Publicada pela primeira vez num artigo que ele escreveu para a revista Electronics, de 19 de abril de 1965. No artigo, Moore previu que em 1975 seria possível colocar 65 mil transistores em um único circuito integrado. De fato, em 1975, Moore, já como diretor da Intel, compareceu ao International Electron Devices Meeting e mostrou uma memória recém-lançada na ocasião com cerca de 64 mil transistores. Suas previsões ficaram então conhecidas como Lei de Moore, que estabelece que o número de componentes por circuito integrado dobra a cada 18 meses ou quadruplica a cada 3 anos. Esse foi mais um WRKits Overview. Agora é só clicar no botão de gostei, compartilhar essa história com toda a galera e clicar em inscrever-se para descobrir quais outras novidades surgiram da invenção dos processadores. Clica aí, é logo abaixo do vídeo, leva menos de um segundo. Dúvidas sobre o tema, enviem o Save Our Souls. Lembra de algum fato que não comentamos neste vídeo? É só escrever nos comentários do YouTube. Aquele abraço e até quarta que vem com a parte 8. Obrigado por assistir a mais um vídeo. Agora clique em gostei para divulgar o nosso trabalho em suas redes sociais. Inscreva-se no canal WRKits, assim não perderá nenhuma novidade e compartilhando o nosso conteúdo estará concorrendo a prêmios. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com barra WRKits. Siga-nos no Twitter, arroba Wagner Rambo. Mande nos e-mails com dúvidas, críticas, sugestões e elogios para wrkids, arroba wrkids.com.br. Acesse a nossa página na internet, wrkids.com.br. Confira todos os artigos e os produtos que temos a oferecer. WRKits, robótica sem obstáculos. E aí